Na quadro foot rola, os menores enrola Na quadro foot rola, os menores enrola Na trabalho pro governo, só que de outra forma Indo pra escola, em busca da melhora O neguinho favela, dois já tá de corola Um dia a gente ri, no outro a gente chora Eu sei que o mundo não gira, ele capota Um dia a gente ri, no outro a gente chora Eu sei que o mundo não gira, ele capota Tô enfocado no trampo, foco nos progressos Um dia estouro no funk e faço sucesso Um dia estouro no funk e faço sucesso Um dia estouro no funk e faço sucesso Lembrei da antiga, oito parceiro Bimba Puxava o bonde dos contras das molecadinha Oito ali, tubaína, quase todo dia Um abraço e seu alvará Um abraço e seu alvará vai cantar um dia Sei que a vida é louca, mas não menos poeta A pena pode ser longa, mas não é perpétua Hoje bate mó saudade, dos meus parceirão Eu peço a liberdade em forma de canção E paz criançada, hoje vamos estudar Ser alguém na vida e a família ajudar Ser alguém na vida e a família se orgulhar Porque é o VDP, aqui é nóis que tá Com muita fé, um dia nóis chega lá Eu peço a liberdade em forma de canção 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 Eu peço a liberdade em forma de canção